Salve, galera, salve, aqui que fala o Nico, eu estou aqui com mais de vocês E galera, o seguinte é o nosso terceiro episódio da nossa série de Silent Hill 3 E bom, no último episódio a gente encontrou com uma mulher chamada Claudia Que nos deu muitas palavras, só que com significados muito diferentes Tá tudo no plural, eu sei, falei muita coisa errada But, ela falou muita coisa que eu não entendi Então, vamos tentar continuar aqui a gameplay, curtindo o jogo aqui, que o jogo tá legal Por mais que eu não esteja entendendo nada, tá legal Então, vamos curtir aqui e esperar que a gente entenda alguma coisa do jogo, né Sinceramente eu não estou entendendo nada Vamos vazar aqui, véi Ah, tudo bem, tudo bem E bom, rapaziada, é... Temos um cara aqui Esse cara aqui é mais tranquilão, porque ele é mais lerdo, né Então dá pra se esquivar dele de boa Tá, agora que eu tenho encurralado, agora fica meio complicadinho, né Mas como eu manjo da arte dos Paranauê, ó Chupa essa Beleza Tem alguma coisa aqui? Não Deixadura tá quebrada Ok, mano, aqui abriu Mano, esse é o único... O único não, o primeiro é Silent Hill, na verdade Que eu joguei até agora, que eu tô muito confuso Mais do que o normal Balas para pistola Ok, ok, ok Opa Aviso Ao sair do quarto, certifique-se de apagar todas as luzes Será evidente se não apagá-las Tem um interruptor de luzes, tá ligado agora Vai apagar a luz? Sim Ah, moleque Peguei uma lanterna Valeu, valeu, valeu Vou mostrar esse daqui de novo Vou lixar seus porque eu que sei Nossa, toda... Toda rebelde ela Isso é rebelde! Corre! Trouxa Vou passar aqui por baixo agora, rapaz Ziada E ok, vamos lá Eu só tô seguindo em frente, mano Eu não sei onde que a gente tem que ir Eu só tô indo nas portas que tá dando pra entrar Quebrada Aqui tá aberto, boa! Quase que eu não vi esse negócio, velho Quase, quase, quase Mas ok, ó Tá, é que a gente tá seguro pelo jeito Essas roupas estão muito sujas Estão manchadas com sangue Não estava assim antes O que teria acontecido? Minha querida, você tá em Silent Hill, velho Qualquer coisa pode acontecer aqui dentro Opa, o que que eu peguei? Acho que eu peguei um Kabidia Kabidia não, né, mano Kabire Kabire Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário Pra ver o que que a gente tem Tá, eu tenho... Colete a prova de balas É pesado por baixo da jaqueta Mas deverá ajudar a proteger dos ataques dos monstros O único problema é seu peso e custo A me mover, me deixaria ir mais lento Nossa, que... Nossa, velho Deixa eu achitar esse bagulho que tá muito alto ainda Armas flore Boa Boa, moleque Boa, mas boa mesmo Ah Ah, eu tô mais lento, mano Agora sim eu peguei um Kabidia Ah É, rapaziada Acho que eu vou tirar o bagulho, hein, mano Tá ligado? Um Kabidia de arame que conseguia naquela Boutique Ahn Dá pra combinar ela com alguma coisa Mas No momento eu acho que não dá pra ir Pra fazer nada com ela Tipo Equipar com alguma coisa, sabe? Então vamos deixar ela aqui no paint Qualquer... Ah, não vai dar pra usar agora, né? Deixa que essa porta ia abrir pra nós Cara, deixa eu dar uma olhada no maposo, mano Maposo, maposo, maposo Tá, mano, ó Ahn Nossa, tem bastante lugar pra gente ainda É, eu vou ficar sem o colete, mano Porque daí pelo menos Eu consigo me mexer nesse lugar, velho Ai, passa aqui por baixo Boa Tá, eu voltei Agora eu voltei, né, mano Tá, deixa eu dar uma olhada no mapa, velho Aqui Ah, tem uma coisa pra cá, ó Que eu não vi Sai Da minha frente Tinha um telefone aqui, mano Tá, um pouquinho mais pra esquerda Ah, agora eu posso ver, ó Tô falando pra estar com defeito Se não, eu posso chamar a perda de ajuda Tá bom Defeito aqui lá Tá quebrado mesmo Beleza Vamos ir reto e virar a escardinha E ver se eu encontro alguma porta aberta, né Tem nem porta aqui, velho Sai Da minha frente Velho, eu não sei a parte que a gente tem aqui, não Eu não vou ter que voltar, mano Ah, mas tem umas portas que eu não abri aqui, ó Vamos voltar, então, vai Porque a gente pegou um cabide, né E eu não sei se a gente vai ter que usar o cabide em alguma dessas salas Talvez sim, talvez não Olé Tá bom Tem a mesma parte aqui na esquerda que eu não vi, ó Cadê? Ah, essa aqui, ó Essa daqui Tem mais uma aqui, ó Ah, foi daqui que eu vim Ai, meu Deus Ah, tem mais porta aqui, velho Calma aí Abre, 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 abre Abre, meu Deus do céu Vou tomar dano Sai, sai, sai Sai de mim Ah, não me zoa Sai, velho Mano, eu tô trancado Mano, eu tô trancado nessa desgraça, velho Ai, caramba, velho Mano, e agora, velho? Agora eu tô lascado, velho Ok, voltei pra cá Ah, que que falta pra gente ver ainda, mano Não falta nada, velho Tá, não tem como eu ir pra cá Pra cá também, não Pra cá a gente não tem acesso muito Tá, eu vou ter que usar o cabide em algum... Ah, tá, já sei Eu acho que já sei Não sei se faz sentido, mano Mas vamos ver É, não funciona, não A gente vai ter que usar o cabide em algum lugar, mano Mas não sei onde Sai De mim Ah, foi aqui que eu peguei a lanterna, né Se eu botar o cabide aqui Né, não vai funcionar, não Tá, vamos manter apagado Pra ver se tem alguma diferença Ai, caramba, e agora, velho? Ah, moleque Achei um lugar Finalmente, mano Ó, aqui Que que é isso aqui? Água sanitária Ok Tá, pelo menos Vamos vazar aqui, você é louco Nossa Caramba, que dia, hein Está em charcado de sangue Mas aqui não há nada Alguém respondeu Ou é só eu Tá Ok, né Bom, vamos continuar aqui Tá, agora eu não sei Onde que a gente tem que ir, velho Eu peguei Água sanitária Mas onde que eu vou usar isso, velho? Opa, aqui está aberto Eu acho que eu não vim aqui ainda Eu já vim aqui? Não, eu não tinha vindo aqui ainda Caramba, mano Beleza, 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 beleza Tá Não tem item aqui mesmo? Aparentemente não Opa Mas o cara está vindo do telhado Ainda que suba na mesa E esticar meus braços Não posso alcançá-la Se tivesse alguma coisa longa Para puxar Tipo Talvez você tenha O cabide, né Cadê o cabide? É Não sei como que você faz isso Mas acho que Ela vai esticar, não vai? Ah, sabia Caramba A Heather é esperta mesmo, hein Aê, mina Boa Tá, confesso que os caras Não teriam pensado nisso, hein E aí, Jason Beleza, né Mano, eu quero saber o sobrenome dela, velho É Heather o quê, mano? Por favor, me fala Heather Heather Eu nunca ouvi falar sobre essa Heather Então Eu não faço a menor ideia de quem seja ela Quem é o pai dela também Eu quero saber Porque, mano Ela faz lembrar bastante a Cheryl, cara Só que a diferença é que ela é loira, né Então Né A única coisa que Na minha opinião Que é diferente entre as duas É o cabelo, só Se eu não me engano Até no Silent Hill Shattered Memories A Cheryl Tá com o cabelo Desse tamanho também Só que tá Escuro, né E a Cheryl é mais Mais emo, sei lá Ok Toma Toma Ai, queda Nossa senhora Quanto bicho Nossa senhora Mas que exagero, hein Que que eu te fiz de errado Acho que eles vão ressuscitar, velho Por isso que eu tô dando bica neles Não, não vai Beleza Deixa eu vir aqui, mano Encher minha vida Tá de boa ainda, né Ok Boa, boa, boa Temos mais alguma coisa aqui Ah, não Tá de nada aqui Parece ser tipo um lugar De provar roupa, né Há um braço E um corpo de um manequim No chão do vestiário Sei que é apenas uma boneca Mas ainda assim É asquerosa Essa loja realmente tinha materiais agradáveis Tem mais? Mas agora está tudo caindo aos pedaços Como se estivesse Passando anos Ou algo assim É Esse é o efeito que dá Um monte de manequim desmembrados É, right Está destrancado Essa porta vai levar a gente pra onde? Essa porta nos leva A um lugar que eu não fui ainda Mas antes de ir pra lá, mano Que pelo que eu tô pensando Que é Vai ser o caminho principal Então Eu quero ver outras coisas primeiro Ok Só falou papai Só e acabou Ok, né Ok Eu não vou salvar o jogo agora Que a gente tá Tranquilão ainda Então O que que é isso aqui? Peguei uma noz Aqui onde a noz estava Ok Aqui tá aberto também Eu tenho que achar alguma utilidade pra essa noz agora, né Nossa senhora Está trancado Aqui tá aberto, boa Caramba, mano O bicho apareceu do nada, velho Ô, será que aqui vai ter o Paramidade Red, mano? Ah, ó Deu a volta Pode queira Pode crer Pode crer Tá, então Falta As portas aqui da frente Então, vamos lá Como aqui eu já vi, né Então nem vou perder meu tempo aqui Vamos só seguir reto, ó Aqui, ó Tem várias coisas na parede Mas nada que eu não tá Ué Tem mais uma porta aqui, ó Tá quebrada Oh Meu Deus Tá bom Deixa eu voltar aqui pra dentro, ó Eu vou dar uma olhada nessa... Nesse item que a gente pegou, né Cadê? Aqui Nossa É uma noz de bom tamanho Da vitrine da joalheria Parece que tem algo dentro Mas não posso abrir isso Apenas usando as minhas noz Então a gente vem Tchau, tchau 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 Tá, não dá pra usar ainda não. Acabei fazendo umas combinacionais da V, né? Mas ok, ó. É... Beleza, a gente tem uma nossa. Vamos descer aqui, ó. Se é que tem como a gente descer, né? É, não tem não. Não queria descer mesmo? Palhaços. Vamos vir pra outra escada pra ver se tem alguma coisa ali. Eu acho que não vai ter nada, mas... Não custa dar uma olhada, né? É, não tem nada aqui também. Ah, Nico, então onde você vai agora? Mano, não faço a menor ideia, véi. Na real. Aqui foi de onde a gente veio. Quebrada. Quebrada. Opa, dá pra subir aqui, ó. Boa, rapaz. Hmm. Na verdade, eu já sabia que podia subir. Eu só tava... Fazendo teatro com vocês. Puta, escurila, véi. Aqui tá aberto, boa. Boa, 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 boa. Onde que eu tô? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tava escutando alguém cantarolando aqui, véi. Que porcaria é essa, véi? O que é isso? Um cachorro assado? Que... Quem demônios faria algo assim? E acima de tudo, quem demônios comeria? Tem algo no estômago do cachorro. Peguei a chave torrada. Um cachorro assado. Não deveria deixar isso também assustar. Que pesado, mano. Ok, eu peguei uma chave, mano. Peguei um kit médico. Energético também. Mano do céu. Mano, eu acho que tem... Tá ligado aos filmes do Silent Hill? Eu acho que tem um que tem com essa mina, não é? Uma loirinha, se eu não me engano. Eu não cheguei a assistir os filmes, cara. Os anos com os filmes de games que eu cheguei a assistir foi do Resident Evil. Faz tempo, hein? Mas o Silent Hill não cheguei a ver muita coisa, não. Eu acho que eu vi só algumas partes, tá ligado? Ai! Mano, eu tava... Eu tava lendo, eu sou ignorante. Nossa! Calma aí, então. Pera aí. Vou te matar agora. Mano, eu te dei 10 tiros, cara. É o mínimo que você poderia fazer agora, é eu morrer. Também se olhar aí é o vacilão. Morreu? Toma a bica. Mais uma. Mais uma. Essa aqui é por você ter me batido. Não se bate em mulheres. Só trancada, a porta tem uma lua crescente vermelha e redonda. Tem algo escrito na mesma cor vermelha. Acumulando 300 dias e noites por detrás da porta, são ouvidos gritos de dor. E o destino final se tornou real, embora não seja um princípio sagrado. Sinto o cheiro de puzzle. Ok. Marcou no mapa, então é um puzzle mesmo. Tá, tem umas portinhas ali que eu vou dar uma olhada agora. Ai, 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 abre, abre. Abriu. Gente do céu, o negócio... Sempre buga comigo. Calma, a gente tá no banheiro feminino? Pô, acho que é masculino, sei lá. Boa. Sei que não precisava, né? Mas nunca se sabe. Dois tiros podem fazer a diferença. Tá, não tem nada aqui, velho. Sério, não tem nada aqui? Eu não acredito. Eu não acredito, velho. Deve ter alguma pegadinha, tipo um item escondido aqui. Sempre acontece isso, velho. Opa, já vi, vi, vi. Vi nada, achei que era um energético aqui, mas é a torneira do negócio. Que bosta. Legal, calma. Deixa eu ver a chave que a gente pegou. Examinar. Na chave... Ah, não, não é essa aqui, não. É essa daqui, ó. Estava naquele cachorro torrado da mesa do restaurante. Que nojo. Onde que eu vou usar isso, velho? Ah. Ah. Se eu não me engano, tinha algum lugar que é... Que eu tinha que usar alguma chave, né? Que a porta tava trancada até. Só que eu não me lembro onde que é. Ah, a porta tá trancada. Onde que era, velho? É... Então, eu acho que eu me lembro, mano, onde que estava. Eu acho. Mas deixa eu dar uma olhada no mapa, mano. Pra conferir aqui. Essa porta aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. A gente vinha aqui, ó. Vem pra cá. Deixa eu abrir o mapinha aqui já, pra eu dar uma olhada. Tá, a gente vai reto. Reto, esquerda, direita, direita. Tá bom. Reto, vai ter um inimigo aqui, né? Vamos tomar cuidado com ele. Reto, esquerda, direita. Sai. Direita de novo. Aê, chave da cozinha. Não tinha nome na chave, né? Mas pelo jeito... Agora que a gente usou, a gente sabe pra que que servia ela. Beleza, chave da cozinha. Vamos ver se a gente achou algum item aqui importante. Tipo, energético, é bom. Enchou a nossa vidinha. Peguei uma arma branca. Teve uma porção no tubo, mas não há nada de interessante aqui. Eu peguei uma... É uma arma branca ou é... É uma arma branca, boa. Tubo de aço. O tubo de aço tem cerca de um metro. Não é muito forte, mas é fácil de usar. Alright. Tem um cardápio na parede. Parece que era um bar. O que tá escrito aqui? Não dá pra ver. Ok, mano. Tá tudo destruído aqui o lugar. Beleza, pegamos o cano de aço, né? Do tubo, na verdade. E agora a gente sai aqui pra ver o que que a gente vai encontrar. Caramba, mano. Eu tô vidrado aqui no jogo, mano. Tô vidradão. Ok, tô escutando aquele bichinho lá que eu falei que era um dinossauro, mas não tem nada a ver com um dinossauro. Tá mais pra um doente. Tá, a gente tem porta pra cá, ó. Essas portinhas aqui. Tem pra cá também. Eu vou vir pra cá primeiro, ó, mano. Em direção ao viadinho aqui, ó. Facilão. Sai de perto. Eu não sou seu amigo. Essa trancada. Beleza. Aqui tá aberto. Boa! Eu acho que é... Não, não é aqui, né? O lugar que eu falei que eu queria ir, eu acho que não é nessa porta aqui que eu entrei. Não, nada a ver. Ah, a porta que eu entrei era outra, velho. A porta que eu queria vir é aqui, ó. Eu vou voltar. Porém, aí. Por quê? Eu acho que tem alguma coisa pra lá, velho. Calma aí, deixa eu ver por onde que eu vou. Tá, direitinha. Agora a gente vai pra... Esquerda. Nossa, tem uma parede aqui, velho. Não dá pra ir, não. Voltei à toa. Tá bom, pelo menos a gente sabe que não dá pra ir, então. Vamos entrar aqui agora? Agora a gente pode seguir em frente. O que a gente vai ter pra cá? Por enquanto nada, 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 nada. Ah, tem um lugar pra vir pra cá, ó. Opa. Detergente? Pera, mano. Tipo, eu tenho uma água sanitária. Será que tem que combinar os dois? É, pelo jeito, né? Tava em cima da pedra da pedaria, não é para pratos, e sim para banheiros. Um tipo de produto que usa para limpar banheiros. Provavelmente eu tenho desses em casa. Será que é pra mim jogar naquele lugar que tinha... Que tinha sangue? Na privada? Tá, às vezes eu tenho que limpar aquele sangue lá pra pegar algum item. Não sei, né? Tá, a gente veio pra cá. Ok, eu acho que não é isso que eu falei, mano. Aqui não tem nem como a gente vir. Não, mesmo. Vamos vir pra cá, então, ó. Tá, eu desliguei o bagulho. E eu não sei pra que que serve aquilo, véi. Então, talvez na hora que eu volte, eu dei um probleminha. Não vou mais adiante, é arriscado e perigoso. Deve haver um modo, eu não posso apunhalar um por um. Algo que eu poderia usar como inseticida. Tá, agora dá pra usar o negócio ali, ó. Agora dá. Aconteceu, mano. Não posso, não quero morrer. Será melhor ficar longe daquele corredor. O ventilador não está funcionando e pode haver gás venenoso pelo ar. Ah, tá. Usei isso para fazer o gás. Melhor não ficar muito na cabeça. Quem sabe o que há? Muito na cabeça. Não entendi essa coisa, não. Opa. Não, tá nada. Mano, que barulho que é esse, véi? Parece um fantasma, mano. Tá vendo o que? Faltar o frame? O bagulho, véi. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Ok, vamos pegar essa... Nossa, munição para o pistola. Quanta munição, véi. Que coisa mais gostosa de ver. Peguei uma carne seca. Mais carne seca. É, right. All right, all right. Pegamos carne seca. E munições. Ótimo. Munição é bom. Tá, tem porta pra cá, ó. Aqui tá aberto, boa. Vamos investigar o que tem pra cá. Tá, não foi uma boa ideia ter vindo pra cá, não, hein. Mas eu já saí. Mas eu vou acabar voltando, porque... Tem outras portas que eu não vi, né, véi? Eu acho que aqui é o caminho principal, véi. É, eu vou voltar, calma aí. Patience. Beleza. Já cheguei aqui agora. Vou dar um bisou nas outras portas, mano. Porque eu tenho medo de deixar algum item importante pra trás, mano. Inclusive, é aquela porta da lua, mano. Eu não vou pegar alguma coisa pra usar ela lá. Interessante. Eu quero saber o que tem atrás daquela porta, mano. O que algo assim faz aqui? Isso não é um hospital. Bom, na verdade... A gente pode tá mesclado, né? A gente pode tá no... No hospital e ao mesmo tempo estando no... Shopping. Como que você sabe, né? Já aconteceu isso? Algum set? Só que eu não lembro qual que era. Beleza, ó. Vamos vir pra cá, ó. Ah, aqui é um buraco. Achei que era... Achei que era aqueles negócios que ficavam os matinhos. Sai! Sai! Calma aí. O que que falta pra gente ver? Ok. Retão. Tem mais uma coisa aqui, ó. Está destrancada. All right. Aqui tá aberto, ok. E a chave lá, mano? A porta da lua, mano? O que tem que fazer lá, velho? Ok, ó. A gente abriu ali. Mas eu acho que foi só, tipo, pra fazer um atalho, né? Se a gente quiser voltar. Então, ok, mano. Vamos fazer o quê? Vamos salvar o jogo aqui, galera. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente continua daqui mesmo no próximo episódio. Então, se vocês gostaram, deixe seu like. Não se esqueça de deixar o seu like, por favorzinho aí. Porque o like é importante. E se inscreve no canal pra quando eu postar mais vídeos, você receber notificações, mano. Isso aqui é um tipo de bancada aqui. Ah, tá. Já sei o que tem que fazer. Aqui, ó. O que que tinha aí dentro? Nenhuma noz na concha. Apenas uma joia. Pedra da lua. Oh, my God. Quebrado. O que é isso? Lixo? Não. Cheira diferente de um. Como sangue ou carne podre poderia ser... Poderia ser o quê, mano? Uma boa pergunta que a gente vai saber no próximo episódio. Yeah! Então é isso, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.